. 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 Cover Fez uma participação especial Freelance Aulas de baixo Em gramado, também no centro de cultura E canela Oficina de música O lema do Serginho é o seguinte A música é a maior expressão Da alma do artista, do músico Valeu Serginho Você de Porto Alegre Que vai visitar gramado Não deixe de saborear o Café Olé Um novo espaço cultural Com música ao vivo Bebidas importadas Lanches e todo o clima francês Bem no centro da cidade Café Olé em gramado Na Borges de Medeiros 2.900 1.900